A alegria do futebol se transforma também em local de protesto por um mundo sem guerra. Aqui as pessoas preferem os heróis da bola. O primeiro a ser idolatrado é Diego. O Santos não se preocupa só com o ataque. O goleiro Fábio Costa protege o território santista. Robinho é o mensageiro da felicidade para os donos da casa. 2x0. O apoio de todos os meus companheiros sempre existiu aqui no Santos. E eles me apoiaram bastante nessa fase que eu passei a fazer gol. Não gostei de querer, mas graças a Deus consegui balançar isso. No segundo tempo, sai Alano, entra Nenê. Nenê cruza, Ricardo Oliveira marca. Final de jogo, Santos 3, América 0. Com esse resultado, o time da Vila Belmiro está classificado para a próxima fase da competição. Eu acho que essa vitória nos dá uma tranquilidade a mais em termos de classificação. Agora é procurar descansar e já pensar no próximo jogo.